eu acho assim, gente eu posso dizer que eu sou muito realizada com essa área que eu estou eu acho que eu me encontrei e o que eu poderia talvez dizer nesse momento é pra que ninguém faça essa migração de carreira por fuga, sabe a migração de carreira ela tem que ser uma coisa por vontade por gosto por desejo de mudar e de se envolver com outras áreas não por fuga porque aí você se decepciona muito facilmente aquela coisa que eu falei já aqui no nosso debate, ai nunca mais eu quero ver um código, então eu vou pra área de gestão não, não funciona assim então não faça essa transição por fuga, faça por escolha, e uma escolha consciente, né de tudo aquilo que a gente já falou aqui, de tudo que a gente vai ganhar e tudo que a gente vai deixar de ganhar não perder, porque eu não acho que a gente perde, a gente sempre aprende, né então não faça por fuga faça por escolha essa transição, tá faça uma transição consciente, né de tudo que você deixou e de tudo que você vai receber daqui por diante né eu diria isso nesse momento bom então não falha por 55 candidate Obrigado.